E aí galera, vamos chegar no mercado aqui Olha como essas batatas, cara Deve ter uns 20kg cada uma Vou pegar uma bem grande Um batatão E vou pegar também Isso aqui, pra quem não conhece É ótimo pra deixar E serve pra que? Vou aumentar também aquela textura, né? Deixar ela filha Então vou pegar um desses Vou pegar um desses aqui Não tá falando os preços, mas em si Não deve ser tão caro não Geralmente eu compro mais na feira Mas aqui tem uns bem bonitos Vou pegar uma dessa aqui Galera, vou fazer um chá da hora Quando é que eu posso tomar? Tipo, depois dos treinos Se você quiser ou antes do treino Qualquer horário Posso colocar junto com chá mate Chá de morado Vocês acharem mais viável Coisas que eu não deixo faltar Não, Breno? Não, não Não, não Não, não Não, não Ovo Aqui geralmente a gente compra É só marca mesmo que a gente pega É isso mesmo Vamos levar uma ou duas hoje? Vou levar só uma Então olha Trinta ovos Olha, deixa eu ver Não tá marcando aqui Mas trinta ovos dá basicamente uns quinze dias Vê se você não quer do louco pra bunda Vou deixar aqui E vamos embora Manteiga Cara Não sei se tem gente que fala que comprar manteiga é ruim Mas Sinceramente eu acho muito bom Eu pego essa aqui, ó Vou levar só uma Da Doriana Não tem nada de bom Da Claybone Não gosto da Claybone A Doriana tá no mesmo valor Tá na promoção Vou levar a Doriana Vamos ver se tá com sal Clebo, cara Eu não gosto não E vamos pra próxima Agora é arroz, né? Pode ir reto Vai reto a pessoa Reta até o final ou reta até a metade? É, a gente vai pegar brócolis Brócolis? Sim Tem brócolis aqui? Brócolis congelado É isso aqui É aqui o brócolis Pra quem quer Proteína pura De qualidade Olha só isso Brócolis R$16,00 Mais um quilo Cara, duas folhinhas dessas Na feira Tá... Será que não tem eu Cara de burro? Agora aí Mais fácil Agora tu pode ver Então tem a... Tem da marca... Praticeu Praticeu Tá R$11,49 Um quilo de brócolis Cara, um quilo dá pra você comer aí Quase uma semana Duas Fácil Rico em proteína, cara Proteína pra caralho Deixa eu fechar aqui Pra vocês verem uma folhinha assim, ó Mais ou menos Eu paguei na feira Foi R$10,00 Foi bem caro Então aqui tá muito, muito econômico Pra quem quer fazer dieta Tá super bacana Gente, tem mais pra comprar? Mortadela? Não, mortadela não Mortadela não entra na dieta Tem mais o que? Agora a gente vai pra parte do pão integral Mas pão integral eu gosto não Pode ser borracha? Pão integral, bora lá Cara, pão integral é lá embaixo É, isso mesmo Vale de voltar lá Ele prestei o Need for Speed Underground 2 Quero ver quem já jogou Need for Speed Já jogou, Breno? Breno nunca jogou Need for Speed Não, a gente não jogou o Need for Speed Dá? É uma corrida É, eu jogo de corrida Acho que um dos melhores jogos de corrida Foi o Need for Speed Do PS2 As melhores Gostei muito Tem Tem Chegou a jogar Goody of War, Breno? O Breno, ele chegou a jogar o Crash Para aí, o comprador O que? Yes Vai fazer comprar comigo? Tem que pegar o papel alumínio Vixe, Maria, você acha que eu vou comprar o alumínio aí, Breno? Vamos ver se é bom de fazer compra em mercado O papel normal Que Vamos no mais barato Esse aqui que é o mais barato Vai resolver o problema Olha o Breno aqui Bora pro pão integral E no turbo Não pode? Pode pôr? O refrigerante, galera, não pode Para quem está querendo realmente fazer dieta A refrigerante Como ele tem alto teor de açúcar, né? Principalmente para quem está querendo perder peso Incha demais E esse inchaço Acaba Olha o ovo está 13 reais e 90 centavos Ou seja, 14 reais Que é barato Barato pra caraca Olha o papai Oi Cadê o turbo? Cadê o turbo? Calma aí Vou pôr integral Tem Nossa, muito bonito Esse machutado O Breno levou um rola Quando a gente estava vindo, né, Breno? Aí quebrou o chão Olha aqui Tem minha placa Obrigado Escova de dente Escova de dente Olha, tem um lotezinho aqui Eu acho que eu estou ensinando a vocês a comprar escova, né? Vocês podem comprar se vocês quiserem Eu compro dessa aqui A ideia é falar de dieta É a parte da limpeza fazer o quê? Basta a sua recrubre Olha aí Normalmente a gente pega é dessa aqui, né? Sorriso Você é donaticado? Não, só uma Daqui a pouco a gente chega na parte da dieta Só essa parte aqui que é de limpeza Desodorante? Desodorante? Não Não? Não Eu compro na farmácia, né? Sabonete Sabonete eu lembro que é uma barra gigante Não sei onde está não Está aqui? Está ali Não Sumiu Vocês trocaram essas barras aqui? Não Não A gente pega isso aí depois Vamos lá Vamos ir Então Let's rock Tem umas Tem que falar de dieta, galera É, vamos passar essa parte rápida aqui Absorvente para quem tiver precisar Olha, Nescau Quer comprar Nescau? Está bem para cá, né? Você pode pegar o sacão grande ali de Nescau Nossa, pode jantar o olho Tadinho Qual a diferença de economia que você faz? Vamos lá Nescau 370 gramas Nescau 1,2 kg Aqui está na promoção 15 E 79 Só a latinha Está 7 reais Ou seja Cara Compensa muito mais Comprar um desse aqui Eu não vou fazer a soma Que dá basicamente Um 4 a mais Então A economia é muito boa Só vamos conferir Se é isso mesmo Achocolatado Nescau Nossa Está barato demais, cara Olha Chocolatão Rico em proteína Para quem está querendo também Usar como forma de energia Para poder treinar Ele é um ótimo Um ótimo nutriente O cameraman quase cai aqui Está se matando aí O suicida Porque geralmente A gente não compra latinha É jogar dinheiro fora Mas o grandão Vale a pena A gente vai pegar Caixa de leite Aí também Está vibe Para quem quer Comprar no silão Mostrar aqui Rapidão Carboidratos Proteína Cara É rico em proteína 6% de valor energético Cara É muito bom Barato Está 5,50 Comprando no atacado E 6 reais Aí no varejo Então É um valor muito bom Mas compensa mais Do que comprar na lata No saco Oi Agora vamos pegar Leite A caixa é vermelhinha A caixa é vermelha Tem um aqui Granola Também é muito bom Os valores Estão bem variados Temos essa marca aqui Está 15 Mas não vou comprar Essa semana Subiu um pouquinho O cereal Cereal Não vou comprar Não O cereal Não está caro Não Está 5 reais Você come cereal Não Gente É inglês Tá Esse vermelho Aqui Sim Uma casa Vou tirar o Breno Rapidinho Do jeitinho Delicado Não é Breno Pode pegar Essa daqui Pode pegar Integral Integral Isso Duas caixas Ou uma caixa só Só faz Aí eu vou tentar Um leite Né É Pegar duas ou uma Uma só Uma só É Você vai colocar Seu bumbum Aqui em cima Seu bumbum Bele Quer ver Mais E Nossa Mas é muito leve Cara E Parte A bolacha É Isso Também Não é Sim A gente vai voltar Eu não vou fazer A soma de tudo Mas dá em média Só Alimentação Básica Né Gastando pouco Com dieta Uns 200 250 Quanto Qual a economia Que eu faço Se eu fosse Comprar Proteína Que é o famoso Whey Protein Cara Absurdo Porque justamente Eu ia mostrar Pra vocês O A aveia Né Que é 5 reais Mas ela não tem aqui Pelo menos hoje Deve estar até caro Pra eles vender Geralmente eu compro No Em lojas Casado Casado Norte Casado Casado Norte Casado Então tem muita Coisa legal E muito Em conta Aqui Aqui Cream Cracker Tem Esse pacotão aqui, que vem com um monte Comprar dois Eu geralmente pego dois Dá um mês Cada um desse aqui pra mim Mas você come pão? Cara, eu comecei a cortar o pão Já faz um tempo Então agora eu como mais bolacha Do que pão, fora aqui, olha a diferença Vou mostrar pra vocês Dez pãozinhos Que é um quilo de bolacha Você vai comer tudo rapidamente Isso aqui eu como tipo Um, metade por dia Então metade no café da manhã Como a tarde eu não tomo café, trabalho e tudo Acabo nem comprando E quando chega no outro dia Ainda tenho mais metade Então eu economizando mais Favorecendo uma minha dieta e completo Com migal de aveia pós treino É uma deixa bem legal Faltou a bolacha da criança Ah, é verdade Vamos pegar a bolacha do Breninho Qual que a gente pega? É o integral O clube social integral que a gente usa Pode passar A gente passou tão correndo que eu não vi Tá ali Tá ali, ó Esse aqui, né Cubo integral social Esse aqui que você quer? Não, o outro Integral Esse aqui? Isso Pega dois pacotes Ele come integral social Calma nas coisas Que em casa pra ele não Falta Que ele gosta mesmo Se perguntar outra coisa É só integral, viu Pra ser mais específico É, tudo integral A cor é a mesma Não, é que ele gosta do integral O outro ele não gosta Né, Breninho? Fala oi Oi E agora vamos pra parte mais legal Arroz e feijão Você vê que ele passa pelo lado do doce Nem pede Né Ó, um sagadinho E o papai adula Mas é só um sagadinho, tá Nada demais Não sei Pegamos arroz Eu gosto de comprar o Camil Ah, não tem Camil Então eu vou pegar saboroso Saboroso Ó, você vê Ele é 5% de fibra com proteínas Carboidrato 13% Cara, aí tem um valor muito bom aí Esse aqui tá querendo fazer dieta Tá querendo cortar o arroz Eu vou colocar aqui pro seu lado Dá uma desdobrada aí no joelho Cara, eu gostava muito do Camil Só que o Camil tá Tá mil Muito caro Até o mercado não tá mais comprando Café eu gosto do mais barato que tiver O brasileiro ou tradicional Essa tá forte A gente vai levar hoje A gente não vai levar hoje não Tem café em casa É, não vamos levar café não Agora vamos comprar feijão Feijão eu gosto de comprar o Nenê, né? Sim Ok Aqui não tem, Nenê Tem maravilhosa Solito Broto legal Broto legal É muito bom A gente compra dois sacos, né? Pega três A gente compra três sacos Mas dois não Feijão é muito bom, cara Não come muito Porque você pega pra caraca Que pedido Açúcar A gente leva só dois Ainda comei todo E ainda sobra pro mês que vem, tá? Então Antes Sem sacanagem A gente comprava cinco Cinco, né? Era bastante Cinco pro mês Então quando eu comecei a fazer a dieta Comecei a cortar o açúcar A gente comeleu pra dois Ainda sobra Ou seja A gente gastou pouquíssimo Açúcar pro mês Isso é ótimo E vamos ver se a gente consegue achar o sal Sal cor-de-rosa do Himalaia Se não tiver cor-de-rosa A gente pega sal É Não tem sal, não Então vamos fazer a união Eu ia falar do sal, né? Aqui sal Alto alegre Qual é a diferença de um pro outro, né? Aqui vocês viram que ele é um pouco marronzinho E é bem grosso Então ele é mais refinado Tem num outro mercado Ele refinado Eu acho muito melhor refinado Do que normal Mas vamos levar esse aqui Que dura muito tempo E até a gente ir num outro mercado Pelo menos ele já tá suprindo a necessidade E por hoje A minha concepção acabou, né? Só falta miojo É, agora a gente vai comprar milho Lá na frente Vai lá na frente Milho? É, lá pra frente A gente compra o milho Eles vendem milho aqui? Sim, só que milho em lata, né? Aí vocês veem a gente passando pro lado do óleo Cara, a gente não usa óleo em casa Por incrível que pareça A gente usa óleo em casa? A gente usa azeite A gente usa azeite A gente pega um pelo menos Azeite? E eu vou pegar do Marco Sim Tradicional Mariazinha Top Aqui tá na promoção Não tá na promoção não Tá na promoção é o galo Só que o galo tá um absurdo, cara 21 reais Então vamos levar a Maria Porque a Maria sempre Ela serve as melhores comidas E vamos pro próximo, né? Vinagre não precisa Precisa? Vinagre precisa também Esse comprador, viu? Eu gosto de vir Não, vamos pegar o branco Branco? Mas branco não tem gosto do de vinho Sim, às vezes eu levo o de maçã Mas hoje a gente não vai levar Mas isso aqui, tá vendo? Tem uma, duas, três, quatro moedas de estrela Isso aqui não tem nenhuma estrela de moeda Só pra temperar a carne mesmo Então vamos pra próxima Ah Essa aqui é a dicazinha que o doutor Cariani já deu nos vídeos Milho Enlatado Vou pegar o da promoção, né? Não, não vou pegar o da promoção não Vou pegar o da quero Um Vou pegar dois Dois Eu ia na promoção 2,75 para 3,15 Seria uma economia muito boa Não, na economia não Só que eu não conheço a marca Esse milho é ruim pra caraca Mas o nome é bonito Predilecta Mas o milho é ruim Não, é da predilecta Né, Breno? O Breno tá no ânimo aqui, ó Agora cuscuz Pega um saco de cuscuz É o flocão Muito bom Quem gosta de cuscuz Comenta aí Eu gosto Você gosta? O Breno comentou Ele dá uma bolinha aqui Aqui, ó Papai Cuscuz, cuscuz Papai 4% Então pra quem quer Sardinha Sardinha Quer sardinha? Não Pra quem tá procurando proteína Cuscuz não vira não Mas carboidrato, cara Como pós-treino Ou pré-treino Ele é super excelente Super agitado Eu gosto pra caraca Acabou, né? Não Falta o quê? Falta comprar Tempero Tempero Vamos comprar logo Do baiano Que é o meu melhor A gente法 usa o chimichu O chimichu No chimichu No chimichu Pro Ckadus C dens Vou ter que Alvareular Pra mim Nada bem Que você Qual é o chimichu C tripod Lá embaixo, um sacão. Esse aqui é o segredo. A gente usa também a safrou, só que hoje a gente não vai pegar. Essa aqui. Mas você falou que aqui não tá o... É a safrou, não é? Não, é a chimichurri. Cadê esse bagulho chuchu aí? Aí, ó, escrito aí, ó. Um monte de chichu chuchu aí. Esse mesmo. Ele tem bastante especiarias. É, e eu não sei pra que que serve não, mas vamos ver se tem proteína. Não, não tem. Esse aqui eu sei que é anti-inflamatório, anti-oxidante. O açafrão, sim. É, ajuda em muita coisa bacana. Pra quem tá fazendo treme, você pode colocar ele no feijão, no arroz, no que você quiser. É muito bom. Vai levar também? Não, hoje não. Agora, molho de tomate. Hã? Do outro lado ali, ó. Molho de tomate eu gosto da Quero, né? Sim, pega dois. É a preferida dos brasileiros. Quero. Aí, Quero. Vou querer propaganda. Agora vamos para o seu suco. Suco. Nossa, se perguntar se eu tomo suco, eu vou falar que eu tomo. Suco? Suco? É, molho de tomate. A mistura a gente geralmente não compra no mercado, a gente compra no próprio loja que vende. Açougue. Isso, acabei de falar esse nome. Se você viu na minha frente. Açougue. Tem umas coisas muito boas, mas isso é em outro vídeo, né? Nesse aqui, não. Refrigerante a gente não toma, já é bem natacional. Nossa, mas você não toma refrigerante? Então, quando eu vou numa festa dos outros, porque em casa a gente não compra, não. Para falar real, é raríssimo. A gente compra em casa? Não. Então é algo bem raro. Todo mundo sabe que refrigerante não faz bem. Ah, refrigerante faz bem, quando você tem um cachorro quente, você tem uma pizza, você tem várias coisas maneiras. Suco, eu gosto de comprar da Tang. Olha lá a propaganda de novo, hein? Eu pego, não, manga não. Manga também não. Maracujá também não. Moranga. Moranga é vida, né, não, Breno? Quem gosta de morango, fala, iêêêêê. Dois desse. Eu quero saber de laranja. Ih, não tem o que eu mais gosto, cara. Laranja aqui, ó. Tá onde? Não, mas olha a caixa do laranja, não. Não tem laranja nenhuma. Tem uma aqui. Pega limão. Que delícia. Eu adoro limão. Eu mais gosto de limão. Pega de guaraná, de guaraná é bom. Hum, que delícia. Aí é pra mim mesmo, pega lá o de guaraná. Onde que você vê isso aí? Do lado do limão. Limão, guaraná. São filha. Goiás, eu não quero. Tá bom. Isso aqui vai dar um mês. Nossa, você compra um, dois, três, quatro, cinco, seis. Dá um mês. Ainda sobra pro mês que vem. Eu faço a parte pro jantar, como trabalho, né? Então, pra comer rapidão e voltar rápido pro trabalho. Faço tipo e divido em três dias. Sobra, eu jogo fora. Então, durante uma semana, acaba economizando bastante suco. Fechou? Chegamos no fim das compras. Espero que vocês tenham curtido. Se inscrevam no canal. Deixem like. E vídeos sobre treinos vai estar aqui na playlist. E o último também do treino insano do Saitama. História. Adeus. Vambora.